Como... Como... Speedrunner joga o jogo que eu esqueci o nome? Vou deixar na descrição do vídeo o nome do jogo, mas não pra vocês... Não se calarem, só o nome é pra vocês pesquisarem mesmo depois. Bom, vamos ver o Speedrunner que sou eu nesse jogo. Eu digo que eu sou bom, tá? Bom, vocês vão ver. Eu vou parar de falar agora e vocês vão só ouvir o vídeo. Mara que gostem, hein? Mara que gostem, hein? Mara que gostem, hein? Mara que gostem, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 E FALOU! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL